É uma coisa, isso que é bacana na Paizão Record, a gente fala assim ó, é, é, eu falo, ó, cara, pra que você vai ficar falando disso, cara? Tu vai querer abrir uma plantação de maconha? Vai, pô, uma boa, vai querer. Eu já vai, ó, você vai querer? Não vai, então cala a boca. Vai abrir uma farmácia, irmão? Vai abrir uma farmácia? Vai ficar vendendo esses remédios todos que vocês ficam falando aí, que botam no bagulho? Não, não vai abrir uma farmácia. Então pra que vocês vão ficar propagando essa porra, mano? Tá ligado? Não, eu não sou, tipo, não, 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 não sou, não sou esse careta, mano. Agora eu tô te falando assim, que eu acho que tem que ter uma postura. E porra, aí qual é a mensagem, mano, que fica? Porque é muito engraçado, eu falo assim, é, é, se você pegar uns caras que começaram, é, 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 jovens na música, por mais que nem, nem tem essas questões, mas você vai ver quando o cara tá mais velho, quando o cara vai visitar o que ele fez, ele muitas vezes se arrepende do que ele. Sente uma vergonhinha, né? Eu, 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 assim, eu, eu aprendi com eles também que não adianta também antecipar essa vergonha, tá ligado? Eu, pô, por isso que eu não fico, ah, não fala disso, não fala daquilo. Eu, assim, eu sempre, por exemplo, uma das maiores questões que a gente tem agora lá, que eu fico tentando colocar, tipo, é a objetificação da mulher, tá ligado? A gente, aí montando a letra, eu consigo, mano, a gente tá montando a letra. Pô, por que você tá falando da bunda dela? Pô, fala, fala ela, ela toda, é só a bunda dela, cara. E eu, uma parada que eu, uma questão, foi muito louca, foi num clipe do Ramassiotti, a minha amiga, pô, isso aí, ó, pô, eu falei, pô, mas que isso, é só isso, não, não é só isso. E ela conseguiu me convencer, tá ligado? Eu falei, caralho, vou ter que mexer nessa cena, até. Eu falei, caraca, mano. E a gente tenta buscar essas referências do mundo atual, tá ligado, irmão? Porque se a gente começa a se preocupar com isso, e eu vejo refletido nas letras deles isso, e não deixa de ter malícia, de ter brincadeira, de ter, né, de ter a ostentação, de ter tudo. A gente, pô, é o que eu falo assim, eu acho que o desafio do artista é isso, é codificar as paradas, tá ligado? Eu não preciso te dar as coisas mastigadas, tá ligado? Eu posso, eu posso falar de, eu lembro que eu fiz uma letra com eles assim, ó, vou falar de sacanagem, vocês não vão nem se ligar. E é, 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 tipo, é, é, aí eu falava, fiz lá um improviso lá com eles e tal, e tinha uma galera que chegou e não se ligou que eu tinha falado mesmo, tá ligado? Falei, tá vendo, a gente, até eu falei, tá achando que eu não sei falar de putaria, porra, tá ligado? Mas a gente pode ser, a gente pode, a gente, a gente pode ser, a gente não precisa ser ácido, tá ligado? A gente não precisa ser destrutivo, mano. Você é escrachado. Você é escrachado, tá ligado? A mensagem, cara, todos nós, cara, todos esses grandes que a gente falou aqui, pô, você pode ver qual a maior força da música deles é a mensagem, tá ligado? Os grandes que a gente falou aqui, tu pega a mensagem das músicas... E é atemporal, né? Mano, a música do Lennon, sai louco, mano. Depois que ele veio aqui, vou assumir, fiquei no carro, viado, eu fiquei ouvindo todas. Eu falei, que é isso, mano, todas as músicas do cara tem mensagem, mano. É, o cara é um trovador do seu tempo, né, mano, tá ligado? E atualizado, mano, tá ligado? Porque a gente, bem irracionais e tal, mas o Lennon é um artista que é isso que ele tá falando, tá ligado? Mano, tem como falar das coisas, mas de uma forma... E essas piras que me... Volto a pergunta, pô, porque isso é ator, não é ator. Primeiro eu achei que ia querer ser ator, agora eu sei que eu quero ser artista, tá ligado? E aí cada hora que bateu uma loucura na minha cabeça, se um dia bater na minha cabeça de... Cara, pintar, mano, eu vou pintar, tá ligado? A gente até é isso, né? É, porque... E é um ato político, é uma ação... Cara, porque sempre me negaram isso. Não, isso não vai dar certo pra você. Não, não, não. Isso não é pra você, né? Isso não é pra mim, por quê, cara, pálida? Não, eu não consigo... Cara, pálida! Eu não consigo fazer outra coisa que não seja isso. E a gente estuda, cara, a gente estuda pra cá, trabalha a finco, cara. A gente veio pra cá, tipo, pra trazer mais bagagem. Imagina, o Cole nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Sabe? Ele tinha ido quando era pequeno. Mas, tipo, eu falei, cara, não, vou te levar pra São Paulo. Eu sei que a gente não vai poder circular muito lá. Bom, pô, mas você vai sentir essa transição, tu vai sentir... Pô, tu vai ver uma coisa boba. Os semáforos lá são diferentes, cara. Tá ligado? Dá mó agonia, o bagulho tá na frente. Não fica embaixo da gente, não, ele tá lá na frente. Tá ligado? Essas coisas bobas, sabe? Desde a organização aqui, né? O limite de velocidade aqui é outra parada, a gente dirige que nem um louco lá. É, isso é falar. O Carioca, mano. O Carioca é foda-se. Ele anda a isso aqui de bater o carro. Ele anda no limite, cara. Eu também, primeira vez que eu vi no Rio. É tenso. Caralho, mano. Esse cara é doido, mano. Esse cara é louco, mano. Será que vocês estão achando que aqui é Índia? Mas essa parada eu passei. Porque, tipo, quando eu fui pro Rio a primeira vez, ou qualquer outro estado, eu falo assim, Caralho, as viaturas diferentonas, azul e branca, né? Olha o táxi amarelo. Olha o táxi amarelo. É, e você tem, eu lembro que a Amy, nossa amiga gaúcha, ela, cara, vocês falam muito pra, tipo, eu lembro que até no Big Brother a gente trocou essa ideia de, tipo, lá a gente fala muito viado, né? Pô, aí, pô, sei o que é viado. Tipo, pra caralho, mal, mal. Mano, e tipo, não é nesse sentido de que era, depreciando a pessoa, não, não. Então, é, é, é... Virou um mano. É, tipo, é, meu, é, meu, é, meu, é, 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 e tipo, caraca, mas assim, tu chega, tu chega no Nordeste, a galera não, 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 não pesca essa parada, assim, no, não, 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 no rolê da gente, que assim, igual o Cusão aqui. É, tipo, lá no Rio. Nossa, o Cusão aqui. Tu chega, é, Cusão, até a gente entender que foi um, ah, e aí, da hora? É, 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 aqui o Cusão é muito normal, mano. É comum. É, não, é, pode crer, pô. O tio, cara, lembro que eu, quando eu ficava muito aqui no começo da minha carreira, fazendo participação, eu peguei muito essa coisa do tio. E aí, tio? É, e aí, tio? Isso porque, pô, pô, não, mano, porra, não é como São Paulo, fica trazendo meus negócios aí de tio. Eu acho o brinco quando os carioca começam a zoar nós, que eles ficam, e aí, irmão, tio, beleza, mano? Aí eu falo, cara, será que nós falamos assim mesmo, mano? Eles devem olhar vocês assim, mano. É verdade, é que você não é paulista e esquece. Eu não sou paulista, mas então, não, quando eu cheguei em São Paulo, eu senti indiferença do jeito que vocês falam. É, tá que nem quando eu fui no Rio, eu fui no Rio pra comer um almoço no bar, assim. Aí eu chego falando, a mulher falou assim, tu é paulista? Ela falou, cara, é lentão, mano. Cara, tem um moleque aqui de São Paulo que cola lá com a gente, o Mortis, cara, que é muito engraçado, porque... E tem esse deboche do Carioca também, né? O Mortis chegou lá, e aí, por prazer, Mortis. Aí o Cole falou assim, qual o teu nome, mano? Aí ele, não, é morte de mortadela. Aí eu, ah, Mortis? Caraca, a primeira coisa que ele falou, é Mortis? Mortis, fronha? Caraca, aí eu lembro que ele pegou e começou a gastar o cara. E ele, é, mano, o cara nem me conhece, o cara tá gastando. Tem três minutos que ele falou comigo. Carioca é, mano, carioca gosta de gastar. Não, cara, assim, às vezes a gente arruma treta de bobeira, mas é um jeito carinhoso, cara. E o Cole é um cara carinhoso, tanto é que eles viraram tipo os melhores amigos, cara. E aí, Mortis? Ele, porra, tu vai trocar, ó, o vagabundo vai ficar... Caraca, é Mortis.